Momentos de terror. Em Picos, um caminhoneiro foi sequestrado junto com a carga que transportava e conduzido até a cidade de Santo Antônio de Lisboa. Ao chegar na BR-020, os criminosos furtaram os pneus do veículo, mas não conseguiram empreender fuga com o material. Detalhes desse caso, quem traz pra gente ao vivo, direto pra rua, é a nossa equipe de reportagem. No telão do Jornal de Picos, eu já tenho posicionada Janaína Costa. Olá, Jana. Mais uma vez, boa tarde pra você. Olá, Cleberson. Mais uma vez, boa tarde pra você. Boa tarde a todos que estão acompanhando o nosso jornal. Cleberson, o caminhoneiro parou em um posto aqui de Picos para descansar e no dia seguinte logo pegar a estrada, mas ele acabou sendo surpreendido. Três criminosos, Cleberson. Esses criminosos amarraram o caminhoneiro, fizeram ele de refém e levaram ele e também o caminhão até um matagal, que fica próximo à entrada da cidade de Santo Antônio de Lisboa. Lá, os criminosos removeram 26 pneus do caminhão. Cleberson. E quem vai trazer todos os detalhes é o comandante André, da Polícia Militar de Santo Antônio de Lisboa. De Lisboa, vamos acompanhar. Foi surpreendido por três elementos encapuzados. Esses mesmos elementos o renderam, levaram ele para as margens da BR-020, a cinco quilômetros da cidade de Santo Antônio de Lisboa. E lá ele ficou rendido, atrás do caminhão. Já existia outro caminhão de cor vermelha que seria utilizado para levar os pneus, as rodas do caminhão. Esses caminhões têm por volta de 30, 36 rodas, e essas rodas valem dinheiro no mercado. Então, eles fizeram a retirada de parte dessas rodas, só que no momento em que eles iriam fugir, o caminhão deles atolou e aí não teve como eles fugirem. Então, diante da frustração da ação deles, eles ainda conseguiram levar duas motos de um morador da zona rural. Levaram uma bis e uma moto fan preta. A polícia diligenciou para ir atrás dessas motos, conseguiu, a polícia militar da cidade de Jaicóis, conseguiu encontrar uma dessas motos abandonada da zona rural, e a outra moto ainda está para ser encontrada. Acredito que eles vão abandonar, porque o intuito deles não é levar a moto, era apenas levar essas motos para fugir. O comandante informou ainda que os criminosos podem ser do estado do Pernambuco. Cleberson, a polícia civil segue investigando esse caso e, felizmente, ninguém saiu ferido nessa ação criminosa.